É que agora eu tive uma grande ideia Vamos escrever os nossos nomes na lista do Papai Noel Mas o Papai Noel mora no Polo Norte É, e como a gente vai chegar lá voando? Tá bom, cabeça de pernas O que você acha mais fácil, consertar tudo o que fez de errado até amanhã ou ir pro Polo Norte? Demorou, Polo Norte, vamos lá! Todos ficaram loucos? As pessoas morriam de medo só de ouvir nossos nomes Durante 20 anos eu procurei uma saída desta ilha Durante 20 anos evitaram a nossa vingança contra a Branca de Neve e aqueles amões horríveis Vingança contra a Ladinha e aqueles... Ai, eu vou! Vingança contra todos os Dálmatas que escaparam das suas garras Vai, vai, Claude! Você vai vencer, vencer! Te amo! Tá pronta pra fazer a surpresa de aniversário do Claude? Não estragou a surpresa, estragou? Ai, por favor, a última coisa que eu quero é que o Claude saiba que eu tô escondendo alguma coisa dele Draculaura, acho que você esqueceu de desligar o celular Devo ter rediscado! E se o Claude ouvir e achar que eu tô guardando um secreto?